Nem metade das pessoas chamadas para corrigir defeitos nos automóveis atendeu a convocação. O chamado recall tem sido ignorado muitas vezes, o que pode pôr em risco, inclusive, a segurança do motorista. Para evitar situações como essa, o governo anunciou novas regras hoje. Há pouco mais de um ano, o advogado Dorival Alves de Souza recebeu em sua casa uma carta da concessionária convocando para que ele levasse o carro para trocar uma peça. Foi detectado a necessidade de eu levar o meu veículo a uma concessionária para que lá pudesse ser reparado. Mas diferente de Dorival, a maioria dos consumidores não atende o chamado dos recaus. No setor de automóveis, dos mais de 9 milhões de consumidores chamados para reparos em seu veículo, menos da metade, ou seja, apenas 48%, fizeram a troca. Isso significa que muita gente está dirigindo veículos com defeito, colocando em risco a sua vida e de outros motoristas. Novamente, o setor de automóveis continua liderando o chamamento para o recall. E portaria nesse sentido foi assinada hoje entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura. A iniciativa visa elevar o padrão de qualidade e de segurança do consumidor e aumentar o índice de atendimento às solicitações. Ela vai permitir o uso do sistema do Denatran, do sistema do Renavan, para que haja essa informação de quem é o atual proprietário. Então, as informações vão vir do fabricante para o Denatran, o Denatran vai ter um módulo recall e, a partir desse módulo, ele vai acionar o novo proprietário. Não é só sobre veículos esse projeto, mas eu acho que o campo dos veículos é mais ilustrativo da necessidade das pessoas, dos consumidores, despertarem para a necessidade de, havendo recall, realmente atenderem esses chamados. Após um ano, o aviso vai ficar registrado no documento do carro e isso poderá dificultar a venda e a transferência do veículo. Além disso, a indústria vai ter que informar a necessidade do recall primeiro para o governo. Vai permitir que as empresas tenham acesso a um sistema do Renavan para comunicar e alterar essas campanhas de recall e o Denatran vai comunicar aos consumidores.